Corre menino que eu já aproveitei Pra fazer uma coisa só Tava gravando o vídeo aqui com os produtinhos Que eu ganhei de lá da Luzinha Artigos E vou aproveitar também Já com essa maquiagem, com essa cara Vou até soltar o cabelo menino pra dar um up Pra dar uma mudada do vídeo anterior Que tu vai ver meu vídeo aí vai ser mesmo que iguais Com a mesma roupa, com o mesmo tudo Eu aproveitei a maquiagem na cara da pessoa que tá com o rosto pesado E vim trazer pra vocês Os glitters que eu amo Que eu mais adoro nesse São João que eu uso Que tipo de cola Eu uso como eu aplico o glitter Então se tu quiser saber De todos os meus truques E dos produtinhos que eu uso no São João Não sai daí e continua assistindo o vídeo Então pra começar menina Eu vou dizer a tu O meu segredo dos gritos Aqueles gritos bem brilhosos Que quando tu vê no meus vídeos aí no Instagram No Facebook Tu diz Eita cabistinha que grito é esse que tu usa mulher Eu uso glitter Que eu vou dizer a vocês Que vocês vão dizer Fia da goza Como é que tu tá com isso no olho Eu uso glitter escolar Eu uso glitter escolar Confesso Mas eu também uso glitter de marca conhecida Eu compreendo a você Eu comprei esse da Dailus Eu ainda não abri Eu vou abrir aqui Pra vocês verem Ele é furta cor Chega menino Vai cair da minha chapa E o negócio não abre Não, tá abriu Ele é furtacor Ele é da Dallius Ele é o Vinte Argentum Argentum Eu não sei nem falar se é desgrameiro desse nome Para vocês verem Ai eu venho maior Meu Deus Ele vai ficar maravilhindo Olha que lindo Olha que lindo o brilho dele Deixa eu aproximar mais E focar Ele é lindo Lindo, lindo, lindo de morrer Não dá para morrer tanto não, mas ele é lindo Esse também da Yes Cosmetics Que eu nem sei se ainda existe Essa marca, não sei Se vocês souberam aí, deixa aqui embaixo Que eu não sei se ainda existe A gente comprava na revistinha antigamente Yes Cosmetics Eu estou falando tão chique Eu estou aprendendo Da Yes Eita gota Quase derrubei Tem esse aqui da Playboy Que é esses pigmentos Que para iluminar embaixo da sambucelha Menino é babado Olha que lindo Ele parece iluminador Você pode até usar ele como iluminador facial Olha, olha, olha Ele é mais pigmentos Ele é bem fininho Não chega a ser um glitter Mas eu gosto muito de usar Tem esse glitter da Jasmine Que tem todas as cores que você quiser encontrar Gente, esse glitter custou R$8 Ele vem nesse potinho Não é muito fácil de trabalhar Ele vem assim com esse potinho O que foi que eu fiz? Eu peguei o glitter Cadê ele? O azul, o fio da gota Aí peguei esse potinho Que já estava vazio Tirei essa tampinha Na boca e virei aqui dentro Esse pigmento é muito bonito Muito bonito mesmo Pigmento nesse glitter, né? Ele tem essa bolinha Mas é muito ruim trabalhar com a bolinha Mas olha a corzinha dele Deixa eu ver se dá para ver aí Olha a corzinha dele Custou Esse daqui custou R$8 Esse da Dylos Ele me custou R$16,50 Ah, inclusive Quando eu fui comprar esse glitter da Dylos Aí tinha um rostinho pesado Lá na Casa Vieira E eu estava indo na filha E ela deixou passar na frente Me sigam, eu sou sua fã Eu acompanho o canal Então eu quero mandar um beijo todo especial para a Laura Laura, muito obrigada pelo carinho Eu fiquei tão feliz Pelo fato dela ter que ter assistido Todos os seus vídeos Eu sou sua fã Confesso que eu não gostava muito de você Eu achava você chata e metida E agora que eu consigo acompanhar você Eu vejo que você é totalmente diferente Então beijo, beijo, beijo Beijo, Laura Então, essa cor também aqui de glitter Ele é da Da Jasmine Olha que lindo esse glitter Gente, é sério Eu não estou fazendo propaganda Não gosto de fazer propaganda Porque eu uso, velho Quando eu uso Não tem negócio errado Não Eu digo que eu uso Se eu gostar eu digo Se eu não gostar eu digo também Olha como esse glitter é lindo Deixa eu botar mais perto Por causa da luz Gente, esse glitter é tudo É maravilha Esse é o glitter da alegria É... Eu comprei também Esse glitter da Contém 1 grama Esse glitter da Contém 1 grama É mais uma sombra Né? É... Tem aqui dizendo glitter em pó Mas eu acho ele tão fininho Tão fininho Tão fininho Que não tem esse brilho Esse esplendor todo Não, mas também é um pigmento Eu posso até dizer Que é um pigmento muito bom É... Deixa eu testar aqui Pra vocês verem Como é prata também É totalmente diferente do da IES Ele é muito fininho Olha como ele é fininho Tá vendo? Ele é bem fininho mesmo Ele espalhando Olha, ele parece mais um iluminador Prata, tá vendo? De tão fininho que ele é É... Eu gosto de utilizar Todos os glitters Com cola permanente Tcharam Tão, tão, tão Então Eu tava utilizando a cola permanente Não tô criticando a cola permanente Porque eu usei a minha vida toda Só que a última vez que eu usei Eu não sei Deve ter sido olhado Meu Deus Deus me perdiu Dizendo a minha certeza Mas o meu olho irritou Porque eu fiquei com dor Duas goiabas no olho Menino Ficou calapada Enchada Até as bolinhas que eu falei aqui Ficou marcadas Quem me acompanha no Instagram Viu que eu tava fazendo Botei lá os vídeos E no story E... Viu que o negócio tava sério É... Como eu não tô mais utilizando essa cola Eu vou deixar um tempinho Porque aqui ainda tá machucadinho Se você olhar, ó Até a maquiagem fica arriscadinha aqui Eu vou utilizar Essa colinha da Macri Lan Que eu ganhei do meu amigo Gustavo Guga Beijo amor Muito obrigada pela colinha Eu ganhei do Guga Então eu vou fazer Um... Eu esqueci o nome Que as blogueiras falam Solte Solte Sei lá Um nomezinho aí Eu vou testar Aqui na mão mesmo E vocês vão ver Como é que fica o glitter Com essa cola Aqui é o glitter Sem a cola E eu vou colocar O glitterzinho Com a cola Bom meus luchinhos pesados Então é isso O vídeo de hoje O conteúdo Eu tô fazendo um videozinho Mais curtinho Mais proveitoso pra vocês Vocês me perguntam muito Onde eu compro o meu glitter Que tipo de glitter eu uso Então por isso eu resolvi Trazer Mostrar pra vocês A marca E qual produtinho Que eu uso Pra aplicar o meu glitter Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Realmente desse vídeo Comenta aqui embaixo Diz do que você gostou Diz o que você gostaria Que eu trouxesse Não esquece De deixar o joinha Chamar a coleguinha Pra assistir E compartilhar E deixar um recadinho Pra mim Que seja um coraçãozinho Valdir Um beijo Eu curto todos os coraçãozinhos Que você deixa Então é isso Meus luchinhos pesados Beijos E até o próximo vídeo